Nessa semana foi comemorado o Dia Internacional do Café, uma das bebidas mais consumidas no mundo. E hoje o quadro profissão faz uma homenagem ao profissional que avalia a qualidade do produto antes de chegar à xícara do consumidor. Vamos conhecer a rotina do degustador e classificador de café. Bebo café há mais de 50 anos. Eu sou santista, eu amo esse café. De qualquer jeito, gelado, quente, amargo, doce. Definitivamente o cafezinho caiu na preferência dos brasileiros e já virou um companheiro do dia a dia. Afinal, ele está presente em todos os momentos. Mas será que alguém sabe que para esta bebida chegar até o consumidor, ela passa por um longo processo? O processo do cuidado que deve ter com a planta, o cuidado na colheita, o cuidado muito grande na colheita, da secagem desse café. Porque muitas vezes há um erro de excesso de umidade ou falta de umidade que atrapalha o café, prejudica o café que no pé estava perfeito. Mas na manipulação na fazenda, ele sofre interferências negativas. Então, é um processo muito grande depois da preparação, da venda, vai para o armazém, o armazém tirar os defeitos existentes. Newton é classificador e degustador de café há mais de 50 anos numa empresa de Santos. É ele quem avalia os grãos de acordo com o aspecto físico, cor, tamanho e sabor, segundo uma metodologia. Para o exterior você tem um limite, de acordo com o preço que é pago, de defeitos no café. Então você vende café com descrição. New York 2 é um café praticamente sem defeito. E o New York 4, o New York 5, o New York 6, você tem já um café com mais defeitos. E como degustar é o ato de avaliar sabores, essa profissão exige que alguns sentidos sejam bem apurados. E também não pode haver a interferência de odores. Não utilizar produtos com cheiro forte, perfumes, também outros produtos que possam interferir no café. O café é muito sensível a cheiros, ele pega cheiro com uma facilidade tremenda. A profissão é uma arte, realizada de maneira quase artesanal. Na primeira parte, a avaliação é feita com os grãos crus, que vieram nos lotes de amostras. O café, quando ele é oferecido para a firma, nós provamos o café para saber que bebida aquele café tem. Qual é o tipo daquele café, qual é a avaliação de peneiras, tamanho dos grãos. Então tudo isso é verificado. Aí vem a hora da degustação, que é quando o café vai receber uma classificação para venda e exportação. Na sala, onde tem o boilie, máquina usada para deixar a água na temperatura certa e a mesa giratória, as amostras são colocadas em até seis xícaras por lote. Com uma pequena concha, o degustador leva a bebida à boca, sem engolir, e dispensa o líquido na cuspideira. O serviço é feito com mais de um profissional. Geralmente três, porque pode haver uma discordância entre dois e vem um terceiro para um desempate. Esse seria o normal e o mais certo de ser feito. Segundo Newton, é preciso experimentar várias xícaras para classificar o lote com precisão. Normalmente, em uma firma em plena atividade, você não prova menos do que 600 xícaras por dia. Vale lembrar que todas as empresas de café são obrigadas por lei a contratar esse profissional. Para Newton, o mercado está receptivo para os interessados em atuar nessa área. Eu, mais algum tempo, vou parar, alguém vai ter que me substituir. Então, esse alguém é alguém novo que está entrando, que vai continuar ou vai ser um profissional que me substitua. Realmente, esses trabalhadores não podem faltar, já que são eles que garantem o padrão de qualidade do cafezinho de todo dia.